A espera acabou, agora é oficial. Estou aqui ao lado do meu amigo, doutor Lércio Bonfim, e do presidente estadual do Partido Novo, Leonardo Arruda. Agradecer, Wellington, a confiança de você vir para a nossa legenda e dar a vida no parlamento estadual, depois de um longo processo de migração que envolveu até o Diretório Nacional para chancelar a tua vinda para o nosso partido. E é isso aí. A partir de agora, o Wellington do curso é o nosso pré-candidato a prefeito de São Luís. Cara, eu fico feliz, sabe por quê, Wellington? Porque agora nós vamos voltar novamente aos mercados de São Luís, às ruas de São Luís, às carreatas. Cara, vai ser lindo demais. Breve, o Wellington do curso, o Laésio, vão vir todo novo nas ruas de São Luís, porque nós temos um projeto para a cidade de São Luís. Grande abraço a todos. Agradeço a confiança do Diretório Nacional, Diretório Estatual e a todos os filiais que nós temos no plano, projeto, viável para a cidade de São Luís. Juntos, eu falei juntos. Juntos, nós vamos construir uma São Luís na rua.